Olha, está indo para a reta final, o descanso da criançada que está de férias. E antes da volta às aulas, a lição de casa é dos pais. Uma das tarefas é a compra de materiais escolares, mas isso envolve atenção com muitos detalhes. A Daniela Gonzalez vai chegar aqui para trazer mais informações e contar para a gente quais são alguns deles. Dani, tem até orientação do PROCON para que os pais não tenham aí que gastar além do necessário, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Pato. Boa tarde a todos que estão assistindo Noticidade. Isso mesmo, o PROCON de Jundiaí divulgou algumas dicas para ajudar os pais neste momento para não comprarem materiais desnecessários, repetitivos ou então que nem são obrigatórios. A gente sabe que neste período as escolas divulgam as listas escolares cheias de produtos, às vezes até vários, mais de 10 itens. É muito grande realmente a lista, mas é importante os pais ficarem de olho neste momento. Então, olha só. A primeira orientação que o PROCON faz para os moradores é que antes de sair de casa, eles confiram a lista certinho e deem uma olhada nos materiais, inclusive do ano passado dos filhos, para ver se tem como reutilizar alguma coisa. Às vezes tem alguma caixa de lápis de cor que ficou fechada, aquelas canetinhas que nem foram usadas. Então, reutilizando esses materiais, dá até para economizar, já ajuda no bolso também. Já em relação aos livros, uma dica interessante é comentar com até mesmo outros pais de alunos para realizar aquela troca. Às vezes o livro nem foi utilizado inteiro, então dá para usar novamente. Mais uma dica para economizar. E uma outra dica também é em relação aos produtos solicitados. Olha só, existe uma lei que proíbe as escolas de pedir materiais de uso coletivo, escritório, higiene e também limpeza. Então é importante ficar de olho em relação a isso. E um alerta importante também é sobre as vendas casadas. As escolas não podem exigir marcas específicas ou locais de compra. Isso fica a critério dos pais à escolha. A escola só pode exigir no caso da compra de livros. Caso não tenha nenhuma loja específica, a escola pode recomendar um lugar para realizar a compra do livro. E por fim, é importante também ficar de olho na data de validade dos produtos comprados. E depois, sempre de realizar a compra e de pagar, exigir a nota fiscal. Já que esse documento é uma forma de proteção para o consumidor. Caso alguém tenha alguma denúncia ou reclamação, pode ir presencialmente até o PROCON de Jundiaí, que fica neste endereço que está aparecendo aí na sua tela, que é a rua Barão de Jundiaí, 153, no centro. São várias orientações, né, Pato? Mas são dicas importantes para os pais neste momento, para conseguir economizar um pouquinho, comprar os materiais necessários, evitar a compra de materiais desnecessários, ou então até mesmo que nem são obrigatórios, né, Pato? É verdade, Dani. Dicas importantíssimas trazidas pela Daniela Gonzalez, para não estragar esse momento aí para o pai, lógico, pesa no bolso para os pais, mas para os filhos é um momento de muita alegria, né, Dani? Você não ficava feliz quando os pais iam comprar os materiais escolares? Nossa, era para mim o momento mais, assim, que eu mais gostava do ano. Era o momento de comprar os materiais escolares, até mesmo na faculdade. Eu sempre gostei de comprar livro, caderno, mas agora chegou o momento de outras pessoas, né, e é importante seguir essas orientações. Tá certo, Dani. Tem cara de que dava prejuízo para os pais, viu, com a compra dos materiais escolares. Obrigado pelas informações ao vivo, Dani.